De acordo com os dados divulgados pela Operação Rodovidas, entre os dias 24 de dezembro de 2015 e esse último domingo, foram registrados 121 acidentes com feridos ou mortos, número menor quando comparado a operação anterior a essa na mesma temporada, que contabilizou 149. E por conta do mau tempo, muitos usuários acabaram antecipando a sua viagem e deslocaram no sábado mesmo. Então, assim, foi uma surpresa. No sábado a gente registrou filas da ordem de 3 quilômetros, seguintes do Florianópolis-Criciúma. E como já era previsto, no domingo também registramos filas, bem aquém do que se esperava, porque a gente esperava que todo movimento se desse no domingo. Também filas no máximo na ordem de 3 quilômetros. E agora na segunda-feira também, no período do meio-dia, tivemos algum movimento intenso. Já o movimento nas estradas, dessa vez, foi calmo. As filas não ultrapassaram a 3 quilômetros. Os maiores picos foram registrados na tarde de sábado e também durante todo o domingo. Nós estamos já na nossa quinta edição da Operação Rodovida. O Procurador Federal trabalha com fiscalizações específicas e, principalmente, nesse final do ano, são operações voltadas ao excesso de velocidade e alcoolemia no trânsito. Então, a gente sempre fala que existe um grande tripé, que é a fiscalização eficiente. Quando a fiscalização está presente, muitos desses números diminuem. O trabalho em educação para o trânsito, que a Polícia Rodoviária desenvolve, é um trabalho contínuo. E também a gente tem a questão do usuário. A conduta do usuário, eu acho que ele está cada vez mais alerta, cada vez mais consciente do seu papel no trânsito, que não é só a responsabilidade da polícia, é a responsabilidade de todos. Em todo o estado, foram 12 vítimas fatais nas estradas, uma em Rodovia Federal.